A luz de dentro, a Shia... Por mais que doe, por mais que seja difícil a gente encontrar ela ali no meio de tanta coisa. Não dá pra esperar que alguma luz de fora salve. Tem que ser a luz de dentro. O que esse país realmente precisa é que alguém apague a luz do fim do túnel. Disse o Milor. Luz. Agente físico que permite que os objetos sejam visíveis. O tempo também é usado pra fazer alusão à claridade radiada pelos copos, à corrente elétrica e ao utensílio que serve para iluminar. A luz que acalma, que trata, a luz que deixa a gente ver. Quando eu era pequena eu ficava doida porque me diziam que dava pra fazer luz com o vento. A luz do sol comanda o ritmo da humanidade. Apaga a luz aí. Apagou. Quando foi que a gente imaginou? Onde é que a gente tava? Será que a gente se distraiu? Andar no escuro dá medo, a gente não sabe o que tem ali. Cada passo uma surpresa acontece. O que pode ser boa ou ruim e o coração vai apertando. Quando foi que a gente imaginou? Torcer pelo melhor, sim. Mas o medo tá nas ruas. Fecha os teus olhos se você não quiser ver ou vai pra longe. Mas e quem não pode ir pra longe? Não dá pra ficar com os olhos fechados o tempo todo. Como é que você vai ver seu broto? Há uma rachadura em tudo e é assim que a luz entra. Quando o bicho tem luz própria é por necessidade. Ele pode estar em um lugar muito escuro. Pode ser pra espantar predadores, ajudar a guiar o caminho. Pra ajudar na comunicação entre um bicho e outro. Eu reconheço a tua luz de longe e me comunico com você. Tá me vendo aqui? Conta comigo. E conta a Gia. Porque se ela começa a brilhar aqui, ele pode brilhar também. E assim vai indo e faz uma nuvem de luz aparecer. Sólida e que voa. Quando no breu a luz é a coisa mais linda. Mas o excesso fosca. Dar a luz, fazer nascer é a vida. Eu não faço ideia do que fazer e isso também dá medo. Mas olha uma coisa. Sem dúvida é junto. Para a luz é a luz. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.